E aí, meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa campanha Coop junto com o Sr. Zang Buenas tardes Bom, na última parte eu subi de leve Não coloquei o ponto Agora eu posso montar no meu curvo Então só a historinha do curvo aqui Algumas vezes Morgan é vista Cavalgando um curvo gigante Chamado de Dubnik na batalha Esse curvo é apenas um de sua espécie E é conhecido pelos habitantes de Albion Que a sua origem é um mistério E apenas Morgan sabe a resposta para ela Ok Eu estava recrutando exército aqui Tem que pegar mais cavalaria Deixa eu ver se eu consigo bancar Tem que pegar mais uma cavalaria Onde você está recrutando isso? Em Albion Tira esse cara aqui Ou tira esse cara aqui Não sei É, tira esse cara de lance aqui Três antigrande já está bom E... Esses Viridian Lords Estou curioso também para ver eles em combate Parece um cara muito bizarro Mas por enquanto eu vou pegar ele não Mais uma Arqueira E tira mais um... Desse aqui Pegar mais uma cavalaria Acho que dá para bancar Perfeito Você fica quietinho aqui Cidade do chumbo Mas agora eu consigo colocar decreto Acho que o mod atualizou Mas não deixava eu colocar decreto Crescimento e reposição 10% Ordem pública Licota tributária Crescimento Alguém vai fazer comércio comigo Deixa eu ver... Sim Mudaram o nome da facção das árvores Que tinha no norte Que era Treeblood Lembra? Lembro Agora é... Killing Eye of Ghostfell Meu Deus do céu Se deixasse Treeblood Então Vou pedir só para o comercial Que tal? No próximo turno eu vou sair caçando tesoura Porque eu tenho que juntar muito dinheiro Para conseguir minhas coisas Na última ceia Você está me sacaneando Em busca da área da regeneração Conciliábulo De jovens arcanistas Resolveu mexer com gastromancia Úgrica Menos reserva de poder Menos ventos de magia inicial É muita coisa para ler Tenha paciência, vale a pena Caso vocês queiram dar uma olhada Eu vou deixar Vocês pausam o vídeo Fica aí Pausa o vídeo Está escrito Deixei a paciência na outra calça Que isso Esse universo maravilhoso Cheio de história Para contar Não estou dizendo que não é Reduziu a manutenção Do meu exército De 3.100 vai para 2.900 Dá ótimo Já é alguma coisa Você vai pegar o mute aí? Aham Estou vendo só Os negócios aqui para colocar Vou pegar só o miasma Miasma do desespero aqui E depois eu vou Pegar o negócio de desconto de unidade Acho muito engraçado Esse senhor Croc Segur Ele é cheio de uma Metida Ele está aqui Encarando na caia Que é resolução automática Proteja seu Croc Segur Será que compensa ou não? Ah é Provavelmente vai morrer alguns Croc Segur Você que sabe Se quiser proteger eles É bom lutar Vai não Não vai morrer não Morreu 3 De 1 né Isso que tinha o reforço ainda Só 400 Meu Deus Beleza Uma armadura do destino Cuidado que ele não forja a perdição Deve ter gente Viu Porque tinha um exército ali Acho que eu vou recuperar as tropas Antes de marchar para lá Aqui tem uma boa reposição Dois Dois turnos eu recupero quase tudo Ah agora sim Cometa Casandora A próxima batalha eu vou lutar Próxima batalha vai ser boa Eu adoro essa magia É só difícil de achar uma situação que vale a pena gastar tanto dentro de magia É que na campanha com o Croc eu tava jogando contra o Skaven É aí é fácil É Mas rajada de vento também contra o Skaven E faz o Skaven Eles ficam muito juntos Porra O que você quer Aliança de defesa Não Por que você não aceita aliança Eu não quero aliança com o Bretoniano O que eu tenho interesse é a caveirinha que tá do lado deles lá Só isso Ah tá Tem uma aqui embaixo Embaixo é onde? Perto de Pontão dos Escombros Lá do esquerdo Pacto de não agressão com o Marimburgo Você vai atacar lá? Não pretendo Não sei É o Parangaronde É porque eles tão pagando Por isso que eu quero aceitar Então não é do lado da Bretonha que você tá falando? Isso aqui ó Aonde? Aonde desenhar o círculo ali Não, esse aqui ó Ali o azulzinho Do lado de Alvion Isso aí não é caveira É naufrágio Dá o que? Cinco mil? Acho que deve ser por aí É caveira da 15 né Você falou 15 ou 20 Alguma coisa assim O que você quer que eu bogue? O que foi esse exército aí? Acho que ele não vai querer nada né? Na última parte também já tinha aparecido uma cidade subterrânea Nesse portão dos escombros Não sei se é Skaven Tem que olhar Esqueci de olhar O único probleminha pra ir lá pegar essa caveira Essa galera aí de pirata Não, eles não vão te atacar não Ah é Velas corpulentas Quando a avidez dos salteadores por saques é alimentada Eles percorrem grandes distâncias entre uma incursão e outra Ok Cadê? Subterrópole Caralho parceiro É de cave Aonde? Aonde? No portão dos escombros Os caras construíram coisa pra porra já Do Clamofoso Clamofoso é longe pra caralho Engraçado eu não consigo ver Acho que não Porque Subterrópole é só o dono Pode construir A cidade eu acho De qualquer forma eu vou perder a cidade lá É Opus Skaven, caos Vamos lá em direção Opa, opa, opa Tudo bom? Eu falei que ele tava indo pra ele Consegue tirar dessa instância ou não? Agora não Mas ele não ganha de mim não O problema é só que Acho que ele consegue passar Ah, não consegue não Tava com medo de ele conseguir passar Pra Ilha dos Espectros Mas ele não consegue Por que você não vai na Ilha dos Espectros? Porque eu não consigo Você consegue fugir dele Hã? Eu não consigo chegar lá Ganhei todo o movimento Estranho, pra mim parece que você tem mais Trogue, trogue, trogue Eu vou te contar, viu Safadinho, né? O cara desapareceu no mar aqui, velho A gente tem visão do mar e o cara desapareceu Não dá pra fazer emboscada no mar Então, é que eu saio também não Só o holandês voador lá Que eu saio que some Ainda bem que essa montanha impede ele de subir pra Cidadela do Chumbo Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Não tem nada pra diminuir Diminuir meu custo Que chato Renda decorrente de espólio Vou usar esse Só chegar aqui mais pertinho Esse Nagarife aqui deve ser Aquela facção de monstros, provavelmente Será que eu recruto mais? Não precisa Não precisa É bom trocar aí quantidade por qualidade Se você conseguir Porque você tem unidade aí que é Tiro um acessórios com lança aí Qual que você fala, os calangos? Os com lança, o saúrio com lança Sem ser o que tem escudo Com o escudo eu vou ter que construir outra coisa Tem que esperar um pouquinho Tiro dois, três, seis centos, tá Acho que mais umas duas pilhagens é possível Ficar de olho nesse droga aqui agora, viu Se duvidar vai dar automática Eu faço questão de quebrar ele O cara veio na minha casa me bater, mano Com quem que eu tinha passado raiva com ele? Era no esconde dos vampiros Que eu tava com o Val Lutando contra as forças do caos Aí eu falei, pô Eu não tô conseguindo avançar nessa campanha, né Mas se eu vencer o guerreiro do caos Pra mim já tá ótimo, né Era a primeira campanha com os vampiros Eu peguei e fiz exatamente isso, né Eu fui pegando, fui espancando os guerreiros do caos E toda hora aparecia o Trog Ele com um monte de Norscanos, ó E meio exército Ele não fazia nada Ele vinha lá, apanhava e voltava Até a câmera nem mostrou o que ele fez aqui E ele sumiu Deve estar emboscado Eu acho Então se ele tiver, eu vou fazer uma pra ele também Tá quando ele renda? Dos 300 É igual eu Enquanto eu não fazer meu marco aqui eu não ganho dinheiro É, eu ganho a partir do vassalo, então Se eu vassalizo eu ganho 400 de renda mais 100 por turno Beleza, o cara sumiu, velho Você não quer tentar cair na emboscada? Caiu? Não Não marquei nada Ele não consegue passar pra cima ali? Não, porque a montanha bloqueia Ah, tá Quantos porcento de emboscada eu tenho aqui? 75 Esse gás falhou 95 de emboscada Eu fico puto quando o cara passa em cima da emboscada Ele fala que falhou e ele consegue continuar andando Depois de você Aí, mano Qual que é o sentido de você bloquear o cara? É Se eu não ganharam uma águia, ele parece mesmo um corno Ele tá preto aí? Tá cinza, né? Ele tá cinza porque eu tô sem movimento Mas na batalha ele vai ficar preto Ah, não, é uma águia mesmo Nossa, tiro Que voz fina que você tá na diplomacia Aí Cara, The Phoenix Corps Caramba, mano Eu realmente espero que esse corno esteja aqui Deixa eu ver se tá ganhando corrupção Tradições locais Ele não tá aqui, mano Ele fugiu, velho Deixa eu ver se ele tá lá bem No mar ali também não consegue ver nada Ele tá no mar Mas acho que ele vai voltar ali Se você tiver emboscada ali Ou ele tá indo pra cidade do chumbo ali em cima Qual que é a guarnição disso aqui? Bom, eu consigo chegar lá no próximo turno É Por que o exército some, velho? Por que o exército some, velho? Ele tá fazendo emboscada no mar É, mergulhou e tá segurando a respiração É Só que ia pegar meu tesourinho É, ali o O Ufric Apareceu o exército dele aí? O que sobrou, né? Ele vai apanhar pra sua guarnição Nem se preocupe Deixa eu ver Esse eu vou lutar É, ele é bastante monstro, né? Tem que tomar cuidado Engraçado que os sagrados Eles recuperam mais rápido que os outros É porque eles são sagrados Ah, tá Faz sentido Eles têm a benção do Papa, né? Exato Salvou aí? Aham Que porra é essa? Infantaria de massa Tipo aquela infantaria dos humanos É, parece um bicho com pernas de tentáculo Deixa eu ver O que eu vou dar aqui? Opa Ah, é O que você quiser Vou te dar mais um escalão Ou não É, pega o escalão Agora só vou Quero soltar magia Quero soltar o cometa Quero dar cometada na cara deles Estão prontos Apesar que eu tô com zero de magia É, quero ver se soltar esse cometa aí Vou jogar uma pedra Não precisa ser um cometa Você não possui força pra lançar isso aqui Eu não vou nem ter força pra lançar isso aqui Chega aqui Tá recuperando Cadê esses bichos? Cadê esses bichos? Cadê esses bichos? Os das massas Os do Takapa eu já tinha visto Eita, que... Meu Deus do céu Você viu essa infantaria de massa? Qual? Parece aquele bicho do... O Firmino e Charles? Não, é a infantaria de massa É o Firmino e Charles, é isso mesmo É o Firmino e Charles, é isso mesmo É o Firmino e uma criatura muito feia Tentando lembrar o que eles parecem Algo muito feio Aham Rajada de vento Pra cá Vocês três Tem que vir pelo lado aqui Pelo meio aqui Acho que não vai dar Não dá Tá, agora eu posso soltar o cometa E ficar sem magia de novo A pessoa da cometa não vai ajudar muito Contra esses monstros Vai lá Chegou um ali? Não? Atire! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Lança na cara Tá passado não? Tem uns caras lá na direita A gente chega, ó Pega ali É, tô aqui gastando minha munição Vai lá Vai lá, cai Olha o pau quebrando Eita, porra Eita, porra Eita, porra Aproveita se aqui é o dobro do tamanho dele Ah, será que eu solto Olha o cometa aqui no stack-up Cuidado, hein Tá, porra Soltou? Não, vou soltar ali no Nos monstrinho Todas as pessoas estão na cara Vai lá, não soltar lá Acho que a infantilha vai tomar um pouquinho também Só pra acabar a batalha No estilo Ainda está interessada no conflito Lá na direita Eu não usei essa rajada de vento ainda Ah não, já usei Tem uns vingards aqui Tem uns vingards aqui Tem que tomar cuidado Tá no ângulo de cristal vermelho Só no topetão Nossa Espancaram bonito, hein Vingards Mas tem frenesia Olá, skinks Olá, skinks Oi Foi A verdade Só não tem a batalha por causa do cometa Então, deixa eu ver aqui A proteção de pets Eu acho que não vou fazer Não vou fazer Vou começar a fazer o de Pixel Aí, deixa eu chegar Eu chego? Nossa, por um pixel Eu não chego ali no forte da perdição 470 Quanto Será que eu vi? Um 10 de hoje Ah, eu ia construir outro negócio Tem 300 para me emprestar? Tem Espero mais um Foi Foi Mas deixa eu ver se consigo comer o vassal Primeiro É, vai querer Só precisa de 300 Motivo É sacanagem Pois não Meu caro Crocodilo E a 300 para mim, bebê? Crocodilo Crocodilo Faz com que eu não cheguei de gol Se quiser Ah, tá tranquilo Só preciso que o Trog pare de encher meu saco Que eu pego o dinheiro Ou você mata ele Se ele aparecer, porque ele tá usando técnicas ninjas Aqui Falta uma Eu imaginei que eu ia inventar um Troll Ninja Troll Ninja Trog e o demônio do gás oculto Agora eu tenho O Aura de Quetzel Que me aumenta a defesa e a armadura Mais 24 defesa, mais 30 de armadura Pra eu Onde que é isso aí? Do Nakai? Não sei se é do exército ou do Nakai Deixa eu ver Armadura, não Amuleto de Itzel Ah, ele é uma Um talismã Ou coloco ele ou deixo talismã Ou resistência global ou coloco esse aí Que eu te falei Colocar esse Parece muito interessante Já que o outro só pode usar uma vez Né? Esse aí é constante Não, é uma vez em batalha também Pelo menos é pro exército É Ele afeta a tropa Alguém em volta também Continuo de olho aqui Pra ver se o Troll Desgraçado aparece Reserva mágica Beleza Agora eu posso soltar A magia Já no início da batalha Se eu quiser Droga Cadê você Meu querido Acho que os caras arrumaram o problema que tava na ilha de Albion aqui da tempestade infinita que tinha Olha o outro que não quer o problema Ah, você não vai fazer isso, vai? Quebra, Gil Ah lá, voltou, voltou Ah lá Vem, vem, vem Vem Fica aí mesmo, fica aí Espera aí Eu já vou Espera aí, Troll O que? Dorian Le Chessé 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 Chessé? É Chessé? Seul? O que? Em francês Dorian Le Chessé Na unidade da Bretonade Eu falo francês, amor Bom senhor Eu não sei falar Bretoniano Pior que eu também não sei falar francês Dorian Le Chessé Dorian Le Chessé Se você falar o nome das cidades Cournet Bordelot Languilet Artois Gizoré Mas você tá falando certo mesmo Baston Não, é Languil Languil? Languil Languil Mochilhon Mozilhon Esse jogo ensina vários idiomas Puta cultura Puta cultura Agora falar o nome da cidade dos vampiros ali eu desisti já Será que eu tinha rafo de olhos? Vai Peraí Porque daqui eu não consigo ler Vlad Vlad Vamos, Carlos Vlad O dublador do Vlad eu queria abraçá-lo A voz dele é maravilhosa Sai daqui seus piratas do caribe, sai de perto dos meus tesouros, velho Eu acho que eles estavam ouvindo a nossa gravação Mariu né mano Trog, trog, trog Seja bem vindo a Albion, eu acordei a sua anfitriã Ah, eu faço questão de lutar com você, meu querido A gente aproveita e já vê o Corlin Um exército monstro que eu estou Então a gente passa essa galera aqui Essa galera aqui Essa galera aqui É muita zoeira Pra, como fala? Pra carregar a batalha é rápido, mas pra depois voltar pro campo de batalha leva uma eternidade Muito cuidado com a minha cavalaria As arqueiras atiram em movimento em 360 E tem escaramuços Tá, vou colocar ela na frente do Trog É não, vou colocar ela na frente, pode colocar os lados Ai Aqui antes você deixar os outros? É, põe do outro, aí você atira do outro lado Hã? Põe do outro que aí você atira do outro lado Põe do outro lado Põe do outro lado Deixa eu dar um zoom aqui nos meios gigantes Eu já vi esse cara Ah, no Game of Thrones, sabia Que? Sabia que tinha visto esse cara Ah, agora você pode ver o curvo da morga Parece muito mais um curvo na batalha Parece muito mais um curvo na batalha Ah, na batalha aparece Ah, iniciou a batalha? Não? Defendentes dos atos Atos Eu vou continuar Continuando Continuando Aparece-me Com raio Com raio Coronel, abençoe-nos A espalha A espalha A espalha Tá Acho que só Deixa você ir lá Eita Mas, dê um gigante Cadê um gigante A espalha Eles trouxeram o cão de guerra aqui? Caralho! Será que? Fala daqui, primo! Vá para a batalha, Morrigan! Vai! Se vem aqui, dá a volta Tem que calar aquele maluco Você pegou em marcha? Peguei O gigante é muito overpower, meu deus Ainda bem que a gente é aliado Perseguem todos Peguei Beleza Tá doeru Vem cá, mano Você não matou ele ainda? Um bichinho poderoso, hein? Ele é tanque pra caralho Vem cá Vem cá Agora sai da minha ilha Caralho É que o padrão é... É seis ou oito turnos até começar a perder Assim, acelera o cerco Esse daí é quatro Esse negócio de mod é quatro Caçador de Trolls Manomalia entre sua espécie e Trolls é epítome da sagacidade Ele não ficará caído por muito tempo Ganhei mais 15 de bombas contra grandes E mais 3% de dano de arma Olha! Por derrotar o Trolls Mas daí você ganhou? É a Morgan Resistência... Trapaceiro... Preservação... Pra mim não aparece Ah, porque ela tem buto Só vai aparecer dentro do perfil dela aqui Deixa eu ver aqui, ó Tá, acho que agora eu consigo lá pegar meu maldito tesouro sem interrupções A menos aqueles piratas ali Vamos ver Tem o tesouro ali do Kamaerron Está se aproximando de você também Tá Tenha três das seguintes unidades Crocsgor Crocsor Sagrado E ganhe dois mil de dinheiro E a outra busca é Desloque qualquer personagem para a seguinte região Conquata Você tá me zoando Adivinha onde é Conquata? Minha cidade É Tipo, ele tem uns bárbaros salteadores aqui Parece ser um pouquinho bruto E o resto é tudo salteador Deixa eu ver a guarnição Eita caralho Eita caralho Tem um campeão ali Quatro anti grandes É Dois dano perfurante Não, um dano perfurante Troll Até dá pra apertar Mas eu vou matar o Ux Só porque ele está aqui pertinho Corre não Corre não Nossa Deixa eu pegar até a guarnição para te ajudar Agora O pior que vai Coitado de... Vamos, pai Não Tem que flotar É difícil Vai levar mais tempo Carregando Do que Né Pegando Pelo menos vai ganhar um atributo Por derrotar ele 10% de investida É Porra O Nakai já não tem nem benefício De investida Eu só preciso de mais um Crocsgore Sacanagem Terreno amado Tem Tem Mas Mais pra frente Aqui Tem Level 17 Quase lá Eu consigo recrutar? Não Eu consigo trocar esses assauros de lança mas Eu não tenho dinheiro Potiste Pra recrutar ou pra manter? Hã? Pra recrutar ou pra manter que você não tem dinheiro? Não, pra recrutar Já tem 3.300 aqui se quiser um pouco Não, acho que eu vou esperar Se eu conseguir 5.400 eu consigo recrutar o Crocsgore já Eu só preciso fazer a construção Se você conseguir pegar a caveirinha ali eu te dou uma parte Os piratas estão no caminho Eu tenho alguma alinhada aqui perto? Ou não? Eu Não, mas tenho 2 inimigos então Como que tá aqui agora? A missão? Tá inteira? Acho que não Vamos ver se o Ufk ataca ali Mas você acabou de esmagá-lo Não, a Guarmin A facção Ufk Ah Ela tem 150, será que dá pra fazer alguma coisa? Guerreiro Sauros abençoado Calando açoitadores Calando açoitadores Esse aqui fica por tempo, né? Será que eu faço? Acho que vou fazer esse aqui Eu ganho um Guerreiro Sauros abençoado Aí eu posso recrutar ele De... De gracia De gracia Quer dizer, tem que manter depois Não, tira, vai acabar com o meu comércio Não faça isso Não faça isso Tira um, tira um Ah tá, o Locker Correu Tá indo brigar com outra facção Ah, ele tá em guerra com a mesma facção ali em cima que eu tô em guerra Eu vou perder o Pontão dos Escombros Que não deu tempo de construir Guarnição Você? É, mas a cidade não é importante não Você não tá quase sem cidade? Tenho três Tenho três Agora que eu vou perder esse aqui Se eu não perder minha ilha, tá safe É que o meu é mais fácil, né? É só avançar e liberar É... É... Tá bom quando o caos chegar ele não vai ter ajuda de Norsk Mas ainda assim o Império tá apanhando, não sei como É... Não faz pergunta difícil, mano Cheio de marra, lá vai ele Será que eu consigo fazer ele atacar ali a rebelião? Consegui Consegui É... A sorte que eu não dei é que esses piratas aqui estão enchendo a paciência Você não tem acesso pro Rony, não? É... Eu vou pela costa aqui Apareceu um evento aqui Que os Norskandras estão fazendo uma rota para atacar Ultuan Aí spawnou esse exército aqui, ó Plow Qual exército? Tá aqui embaixo também é ele aqui Mas ele vai atacar o Vortex Aparentemente Mais 7 turnos para poder melhorar minha cidade E finalmente pegar meu Marco que dá dinheiro Vamos lá Pelo menos os piratas não te alcançam, né? Não... Ainda não E pela direção acho que eles não vão vir pra cá, não Não... Eles vão trocar a roda É... Provavelmente Aí eu volto Se esse trocar eu pego o tesouro aqui pra cima Esse daqui Não consegue acesso pro Rony? Então eu tô indo pela costa dela Não, mas... É em terra Não... Porque eu... Nem tô perto Eu queria ir mais fácil pelo mar aqui Porque senão eu vou gastar todo o movimento pra ir pra terra E depois todo o movimento pra voltar pro mar Não, caso eles vão pra cima de você Ah, aí sim Servos do Mastin Relatos a ponto que Lúcida foi submetido a uma nova incursão na Arscana Não é o... Não é o que você fez? Não é o que você fez? Ou eu destruvo povoados em decorrentes de pilhagem de mais 30% Não compensa Ou eu... Vou atrás da placa Eu tô ganhando 400 por pilhagem? Não... Não... É 800 30% Ia me dar 240 Vou pegar o dinheiro Agora eu tenho 300 e 400 Boa Só preciso de mais 2000 Vamos ver se eu... Pede pra mim aí, mano Ah? Pede pra mim, eu não vou usar Como não? Porque falta 7 de torres de milho da minha cidade Ah, é verdade Deixa o saco Deixa eu só ver aqui se eu consigo alguma coisinha aqui Opa, pera aí O... Opa O vassalo tá querendo dar dinheiro Tá aí, tio Provavelmente ele não vai dar tudo que você quer de 2000 Então é mais fácil pedir pra mim Me paga... Me paga 300, velho Vou pedir 900 não quer 600 não quer 300 não quer Safado O pior que aparece aqui é... Como fala? Você destruiu a renda ali do... Você destruiu as construções? Que construção? Daquela cidade ali? Não, nem tinha Ah, tá Deixa eu só ver o negócio aqui Eu vou chegar aqui e vou destruir Ah, tá Vou ter que esperar mais um turno pra poder construir, que merda É porque eu preciso de crescimento, né? Sim, então Próximo turno eu vou ter Próximo turno eu vou ter O que que eu ganho aqui? Força da arma pra Proxy Wars Você não tem nada pra construir, não? No momento não, eu só preciso do crescimento, melhorar minha capital e depois de 8 mil pra fazer o marco 8 mil? É porque o marco dá muito dinheiro Quanto você ganha pro turno? Ele dá 1.500 Ah, tá Eu tenho compensa E dá acho que 50% de renda pras províncias inteiras Todas as províncias ou só as províncias? Só essa província aqui, de Óbio Aí tem outro marco que dá 300 Tem outro marco que me deixa 100% imune à corrupção na região lá Se você jogar com essa coletânea você vai ver que tem muito marco bom na campanha Se você atacar os reis da tumba lá, no caso você tem a campanha lá do Kruger, né? Aham Se você atacar os reis da tumba com esse molde dos marcos que tá aqui na coletânea Você vai ter vários marcos de escavação, que dá bastante dinheiro Pra pegar os tesouros deles E aí, aquele negócio da reis da tumba que tava te dando problema? Que negócio? É de uns potes que você tinha que juntar Ah, é a conquista mais chata desse jogo É Deu pra fazer Conseguiu fazer? Tem que fazer tudo de uma vez os itens Nossa É quantos mil potes? 5.500 mais ou menos E aí Quanto você ganha por turno? Ah cara, eu tive que pegar quase o mapa inteiro, pra falar a verdade Meu Deus Porque cada povoado que você pega, dá 30 Aí você pega os sacerdotes lá, que você consegue ganhar 3 por turno por sacerdote Tem limite de sacerdote Sim, mas aí você faz aquelas dinastias que aumentam Ah bom Tipo, todos sacerdotes que eu podia recrutar, mais pegar a cidade, eu peguei Nagarond inteira Peguei a lustra inteira, peguei o deserto inteiro Tive que pegar muito povoado Mas Mas Agora Acho que 0,3% dos jogadores tem essa conquista Tão chato que é E bugada Será que isso aqui não dá mais dinheiro não? Eita, pera aí O cara me atacou aqui Consegue? Vai rebelião Não, vai guarnição Vai guarnição Guarnição Achei que você ganhava isso daqui Putz Foi quase Não ganhei nada Não tem como matar esse senhor aí não, ele tem magia Hã? Ele tem magia esse cara aí Regaçou a cidade? É, rebelião do caos sempre devasta Aí na arte você vencia Ficaremos só na dúvida Você não está me vendo aqui, pirata Você não está me vendo Viu o lado esquerdo do pirata ali? Tem outro escondro Pera daquele segundo navio Ah, ele é misterioso, vi Ali é muito arriscado Vai dar quanto? Não mais do que a caveira aqui Vamos para a caveira Alguém mais fazer acordo comigo Bom, o Vort você vai apanhar pra caralho Porque Skagg Está com muito exército Plagelo de Kayne Cortique Deixa eu tiro e desistir de atacar ali a facção do... Cortique Estrena Seis turnos para melhorar Próximo turno é tesouro Hordas Kugan Está em inglês Preguiça de ver É idade, é idade Esses eventos que não afetam sua facção não é legal de ler Eita, agora apareceu mais dois aqui, tá? Vou ficar paradinho aqui porque no próximo turno eu vou poder pegar Crofts Você pode até emboscar ele também, eu acho que ele viria Dezesseis unidades Não, mas se eu colocar emboscado eu vou tomar atrito e fazendo a construção Ele já está abaixo de 50%? É, ainda está 64% Eu estou fazendo a construção também Caraca, olha o que o cara comentou no meu canal aqui, acho que é inscrito novo Amo seu canal, faz Total Warhammer, please Caraca, se eu tivesse pelo menos gravado um vídeo de Total Warhammer Velho, eu acho que... Caralho... Acho que está um pouco difícil isso daí, né? Se ao menos tivesse o jogo, se ao menos tivesse jogado duas mil horas Você jogou duas mil horas ainda? E subindo Deixa eu ver se aparece aqui quantas horas você fez Porque dá para ver o perfil dos outros, não é? Dá Vocês, seus amigos, amigos O Zang está jogando Warhammer 2, nossa que absurdo Aonde? Nunca joguei esse jogo Hora jogada 2400 horas Para nós Assim, eu posso falar que eu joguei tudo isso porque eu gravei várias campanhas, não sei o que Mas eu não diria que eu não jogaria tudo isso se eu não tivesse o canal do YouTube também, porque... Isso aqui é tudo que eu sempre quis Deixa eu ver, quantas horas eu joguei? Nossa, eu não vou dar o stab agora porque... Se não vai ficar ruim Não, eu estou vendo que eu estou a hora Eu tenho 176 horas de jogar Vamos aumentar isso aí, hein, velho A meta é 3000 até o terceiro jogo Hã? A meta é 3000 até o terceiro jogo Nossa Você, né? Hã? Eu ainda estou trabalhando Eu também Não vou tirar ela aí direto Qual que eu mais joguei aqui, deixa eu ver Prague foi devastada Por quem? Ah, aí o Carlos já está no mapa, né? Eu acho Já? Tinha visto a facção deles aí uns turnos atrás Tesouro, tesouro Que dê 20 mil, por favor Eu nem preciso de dinheiro, mas eu quero guardar Hora jogadas, é Victoria 2 Conhece? Não É da Paradox É... Europa Universalis Ah, tá, já pedi pra eu jogar esse aí já, mas não é meu tipo É o mesmo tipo de jogo Aí o segundo que eu mais joguei É o Home 2, mas é porque eu tava gravando com ele Eu não tenho muita hora jogada, ó Você pega o Home 2, ó Tem 214 horas Caraca, minha renda subiu sabe quanto? Um Do nada Subiu aqui, tava 428, subiu 429 Dá licença, família Enseada Pirata Oculta Enseadas Piratas são alguns dos lugares mais sonrateiros do mundo Onde a riqueza de bandoleiros encontra refúgio secreto e proteção feroz Parece que hoje é seu dia de sorte Pois seu atalaia no cesto da gávea avisa que encontrou uma pequena caverna insular Onde é um navio negro atracado O navio pertence a uma infame frota de piratas vampiros e a marinha zumbis Carregando baús de tesouro para dentro da embarcação nesse exato momento É uma oportunidade de obter uma bolada Mas não espere que esses cães do mar desvivos abram mãos de tamanho e riqueza Se eu não preciso de tesouro, por que eles precisam? Morto vivo É uma batalha tensa Confesso Dá para resolver automático, mas eu vou lutar Tem que valer a pena tesouro Acho que você ia perder essa Ainda mais que esse caranguejo Hã? Tem tipo uns 55% pra gente Acho que você ia perder essa Na automática O canhão mais escaranguejo aqui ia te ferrar Tem que focar os arqueiros nos guardas profundezas Cavalariados, projéteis e morteiros E ai acabou o exército deles Vamos lá Vou te dar aqui dois arqueiros de novo O gigante, um ente grande e esse fantarii aqui É tipo, eu estou na fossa com minha amiga É para pegar uma cavalaria também Se você conseguir dar a volta ali e pegar a... As unidades de projéteis deles ou morteiros por algum dos lados ai com a cavalaria Ajuda muito Direito ou esquerdo Taca pela direita, que é o canhoto do grupo Hã? Taca pela direita ai Ah, pega um desse aqui também Isso é canhoto? Eu sou Que absurdo Se eu fosse na idade média não seria Faz sentido Só evitar essa água aqui Tá, foca o ante grande, tá É o que está mostrando as tetas Foca as arqueiras nas guardas profundezas O leviathan pode bater com o gigante porque ele é antifantaria Vou até bater, mandei os meios gigantes também em cima dele desse lado Deixa eu esquecer alguma coisa Ah, tem essas padachinhas aqui A cavalaria está comigo aqui Beleza Ah, não se esconde né, a cavalaria? Se esconde na floresta Ah não, aparentemente não Não, não está escondendo Ah, consegui esconder aqui Hã? Consegui esconder Tem que pegar um pixel certinho aí Vou pegar Deixa eu pegar esse aqui Aqui? Foi? Não? Vê se aparece o olhinho aí Hum, não Deixa eu deixar aqui É, quando eles começarem a bater fica fácil de dar a volta Se duvidar eu consigo esconder o gigante aqui, mas não consigo A cavalaria eu não consigo Pode? Ah, vontade, vontade Vamo lá Vamo lá Tome flecha Vamo lá Mandar esse aqui Um gigante sem... Ele já está de olho aqui Vê se conseguiu dar a volta com esse aqui Falando com o velho Vamo lá Vamo lá Perdiu metade da vida aqui Quem? Uuuuh A unidade aqui do... Ah, dos quartos profundesas A gigante Já mandei os meios também pra cima ali Cuidado com os arqueiros lá, o cara tá aí pra você Será que eu sou mais rápido que ele? Não, né? Acho que sim, mas toma cuidado Eu tô mandando os meios gigantes pra dar uma força É, eu já mandei os... Os meios gigantes também são antigrandes Os meios gigantes também são antigrandes Ah, tá Vem brigar aqui, vem brigar aqui Guarda profundeiro, não adianta Tentar apeitar Consegui pegar o morteiro dos cara Sai daqui, meu, sobe daqui, meu Tô tomando um pau já Só porrada grande, mano, toma Toma, toma Ah, achei que era o meu que tava ali Pode escundar os projetos desses com a cavalaria aí, ó Agora tá fácil Tem bastante lá atrás Morteiro, tá Morteiro já foi Beleza Então... Ainda não Não ataca a porra do arqueiro, filho da puta Agora foi Tá É difícil às vezes não xingar Ele tá de boa ali, lutando contra o antigrande Do nada ele pega e muda Qual é, meu? Tá de zoeira, cara? É, o que a gente faria também, né? Tá de zoeira aí com o... Com o bonde, né? Nossa, são vestidos dos dois lados Nas duas cavalarias As duas cavalarias vestidas dos dois lados Ah, tá Guarda profundeiro, não adianta eu atacar, né? Vou atacar a artilharia, então Beleza Cheguei gigante Essa guarda profundeiro aí tá tocando no novo Dá só um tapinha, vai Só pra ficar feliz, vai Eita Ele tem magia de gelo, né? Oxe O gigante Magia de gelo? Não Ele dá um soco de gelo ali em cima da guarda profundeira Ah, ele é O bafo dele Normal do gigante É porque eu nunca tive gigante Que triste Você não é feliz de verdade Você joga até você ter um gigante no exército Tipo, aquele... Como fala? Esqueci o nome Esqueci o nome agora O único gigante que eu tive realmente Acho que foi esse cara um eijo Esse Leviathan aí Vamos lá, galera Isso Ah, é uma de haste Eu ataquei nas costas dele, né? Acho que tem problema Acabou Agora a gente merece o tesouro Um terço do exército O exército dele está muito melhor que o meu Tá bom Você não tinha nenhuma tropa com armadura? Pois é Carregou Você é homem Os dois Fez o barulho Bom capitão de mar Essa pessoa tem pleno domínio dos meângulos da navegação Conquistou vitórias em várias batalhas navais Mas não existe batalha naval Enseada a pirata oculta Enseada a ser pirata Serviço de depósito para enormes porções de tesouros Itens roubados dos quatro cantos do mundo Mas chegar até lá não era fácil Quando o Almirante Vampiro Ao leme do navio negro Viu você chegar Não pensou duas vezes Convocou uma horda de tripulantes E criaturas sombrias para a batalha É verdade Após derrotar os fliposteiros mortos vivos Você saqueou o navio e a caverna oculta O resultado Uma gorda porção de espólios Ganhei a lâmina do ogro E Vinte mil reais Aê Vou te dar até um pouquinho Só porque eu sou legal Mas não estou precisando Não tem problema Não estou pedindo se você Quer ou não Eu vou te dar Ah, tá, entendi A bem que eu posso recusar, né O jogo não deixa Escolher a quantidade Aceita sair primeiro Como que não? É, porque no oferecer pagamento Você só pode colocar Pequeno presente Médio presente E presente generoso Aí ele não deixa Escolher a quantidade Só que eu ainda posso É com o máximo Você vai me dar oito mil Calma, cara Aceita aí Tem só mais esse aqui Você quer apanhar? Só se for com nota de 100 Eu ainda te chamei de invasores É, você é foda Você vai ajudar o cara É o invasor Isso Esse crocologista Sem noção Saber que você pode Oferecer pagamento ali Ah, não dá, né Não dá Eu só posso dar presente Você que tem que demandar A parada Então Se você demandar o valor E depois colocar em oferta Melhor isso aqui Pra pegar um herói Não faça bom uso, hein, meu Só pra você ter uma ideia Eu não tenho como construir mais Ah, não Agora tem, né Ao menos tem, né Tô esquecido Os deus da floresta Aí do império Tentam fazer comércio com eles Que aparentemente Os caras pegaram a cidade E dá bastante dinheiro Fazer comércio com eles Elfo da floresta? Sim A cidade que eles estão tomando Marimbo As de Nordland Porque Nordland morreu Por enquanto só consegui Acordo O impacto Fazendo a agressão Mas tá bom Aparentemente vai ganhar 500 Fazendo acordo com eles Lionese Nordland 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 é o norte do império Aí Encostado em Norsk Ah, tá, tá O que o Zé 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 Tá lindo, ó Tem uma floresta ali Ah, não Eu achei que era o Zé O que o Zé O que o Zé O que o Zé O Zé Não, lá da Do Lá onde fica Embaixo do Zé O Zé Ah, não Essa facção aí E como você pode ver Ali a cidade que seria Nordland Agora que os elfos Da floresta ocuparam O nome elf Assume a cidade Aí fica Ateutoraalien Isso obviamente é mod Que tem aquele negócio Ah, você pegou a cidade Com uns anões Uma cidade dos orques O nome vai ficar com o nome Dos orques Não Vai ficar com o nome dos anões Deixa eu ver o negócio aqui Eu consigo atacar esse maluco? Que maluco Tá, eu chego lá Mas ele Acho que ele vai fugir Provavelmente Só pra ver se eu alcanço ali Ah, eu alcancei Agora eu não consigo Você consegue ver Quando você alcança Se você já percebeu Se você segurar o direito Em cima do exército Da cidade A barra de movimento Se ela ficar verde Completamente verde É que você alcança Se ela ficar vermelha É porque você não tem movimento Pra alcançar É que às vezes Falta um pixel Não, então Até quando Falta um pixel Você consegue ver isso Você segura o direito No que você quer atacar Aí se ficar verde Você alcança Mesmo que pareça Que falta um pixel Se ficar vermelho Que você não alcança É tão baratinho Recrutar aqui Na minha campanha É tão caro Aproveito que você tem Dinheiro pra caralho Não aceito nada menos Que um carnossauro Abençoado Nesse exército Agora Eu não tenho Como fazer Foda Não tem nem como Aumentar aqui Pra diminuir A manutenção Porque eu tô Sem excedente Eu tenho dinheiro E não tenho mais Excedente Não sei como é Cara, tô na mesma Maldagem Só queria construir Meu marco Só Ah, aqui Surta Surta O que você quer, mano? Não Se eu quiser Exigir 3 mil Só pra mostrar Não, eu sei Você que quiser exigir Não, sim Mas aí Você clica em exigir 3 mil Aí depois você oferece Como pagamento 3 mil Não dá? Ah, não Não Porque não dá mesmo No home 2 dá Porque lá Você não consegue Nem Diferenciar O O valor Que você vai dar Será que eu consigo Atacar o acampamento De Sars Em vez de Provavelmente Se você andou Nessa distância Você andou Agora Acho que você alcança E aí Agulha boa Von Karstein Vlad Von Karstein Isabela Von Karstein Esqueci o nome do outro Manfred, né? Manfred, mas ele não gosta De falar o nome dele Ele não é um personagem De anime Salvo lá De Isabela O Uff que tá com medo Não quer nem sair De lá, é? Aí sim, hein Lu, hein Deu todo o Duke Vermelho É nada Pera aí Olha Olha Ah não Ele fez cerco na cidade E tacou o que estava fora Não, mas não tinha dois exércitos ali? Então Aí ele cercou a cidade E aí o exército Que está na cidade Não consegue ajudar Aí atacou o que estava fora Com o outro Ele venceu a batalha Ele venceu a batalha Uhum É? Que isso? É o holandês voador, mano De novo Vai do nada ali? Não lembro que a gente bateu nele A gente bateu nele, eu acho Não, ele não atacou Não, esquece Vai ter sido outra companhia Isso É Ele tinha aparecido ali Perto da minha região Aí eu falei Olha, holandês voador Ele vai sumir Aí ele sumiu Apareceu de novo agora Ah, adivinha o tênis que eu achei aqui Tênis de LED Luizinha do Homem-Aranha Esse aí que você vai comprar, eu espero É esse Não Quer nem saber dos outros É, agora o Duke Vermelho foi lá e bateu na Bretonha É Padrão, né? A custo de metade do exército Ele perdeu metade do exército, né? Surta Ek Cara das carroças Kit 3 tênis de caminhada 170 reais Barato É Só tem um problema Não tenho 170 reais É, e realmente é um problema Não posso doar dinheiro Igual eu dou aqui no jogo Quer dizer, poder ser pobre Não, 20 mil Deixa eu ver Ah, aqui tem preto, olha Provavelmente não tem o tamanho que eu uso, né? Deixa eu ver Ah, tem